Agora a gente traz um outro assunto internacional. A polícia de fronteira dos Estados Unidos prendeu 183 brasileiros que tentaram entrar ilegalmente no país só na última semana. Foram duas ações dos policiais. O primeiro grupo foi preso numa região onde o muro que divide os Estados Unidos e o México estava danificado. Os outros foram presos em flagrante depois de atravessarem um tubo de drenagem para chegar ao estado da Califórnia. Ao todo, 224 imigrantes foram presos. Então agora a gente vai ao vivo para os Estados Unidos, para o Texas especificamente, onde está o Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional. Daniel, muito obrigada por estar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Eu começo perguntando para você como que estão essas operações aí nos Estados Unidos. A gente tem já acompanhado essa questão de prisões de brasileiros, inclusive, que tentam entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. As operações têm se intensificado, inclusive, por parte dos governadores? Boa tarde, Kelly. Obrigado de novo pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o Heródoto. Sim, tem intensificado bastante. A ordem dos governadores dos estados fronteiriços com o México tem sido realmente nesse sentido de intensificar esse tipo de policiamento. O Texas tem colocado, inclusive, os Rangers, que nem fazem parte do DHS, que nem fazem parte da polícia de imigração, mas os Rangers têm seguido para o sul para justamente ajudar o pessoal da fronteira a fazer esse tipo de policiamento e impedir que essas pessoas entrem. Lembra que grande parte dessas pessoas entram nos Estados Unidos ilegalmente com intenção de trabalhar. A intenção delas até é boa, mas a forma com que elas fazem acaba impactando num momento muito delicado dos Estados Unidos, num momento onde nós temos aí uma superproteção aos empregos que hoje estão em excesso, mas porque os americanos não estão se apresentando. Se, eventualmente, a gente permitir que mais pessoas entrem ilegalmente dentro dos Estados Unidos para trabalhar, nós vamos criar um caos ainda maior dentro da economia americana, o que é um grande risco. Então, sim, tem intensificado bastante a polícia de fronteira, tem cada vez mais a gente ouve sobre apreensões e, infelizmente, a gente ouve cada vez mais sobre o número de brasileiros que tentam passar ilegalmente e que acabam impactando na análise dos vistos no consulado americano no Brasil. Daniel, além dos brasileiros, a gente já mostrou, inclusive, aqui no nosso Conexão várias vezes, uma quantidade imensa de pessoas, especialmente da América Central, dos pequenos países da América Central, fazendo verdadeira passeata, verdadeira quantidade de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos. Agora, eu te pergunto o seguinte, será que o que atraiu essas pessoas, inclusive os brasileiros, foi essa ideia de que agora o presidente é democrata, o presidente Biden, ele disse durante a campanha eleitoral que as coisas iam mudar, que esse negócio de construir muro, construir barreira, era coisa do antecessor, do Donald Trump. Será que foi isso que fez com que as pessoas... Bom, agora mudou, vamos tentar entrar nos Estados Unidos para trabalhar ou para mudar de vida? Foi um pouco de tudo, Heródoto. Foi um pouco de tudo. Na verdade, sim, isso foi um grande erro do presidente Biden em campanha. Foi mote de campanha dele, foi muito criticado, teve uma série de problemas em cima disso. Nós tivemos aí diversas, inclusive, ações judiciais indo nesse sentido e tentando impedi-lo de fazer esse tipo de situação. E nós vemos, sim, até hoje, grandes carreatas seguindo em direção à fronteira. Hoje mesmo, se vocês forem acompanhar, vocês vão ver que existe uma carreata que os Estados Unidos estão tentando impedir, principalmente de pessoas que estão saindo da Guatemala, que tem mais de duas mil pessoas. Então, sim, esse é um grande problema e foi uma falha de campanha. Mas o número de pessoas que morrem nessa travessia é um negócio absurdo. Eu mesmo cheguei a fazer diversos apelos, escrever artigos e colocar diversos anúncios, artigos na internet, justamente nesse sentido, da quantidade absurda de pessoas que morrem. Porque essa área, principalmente nessa imagem onde vocês estão mostrando aí, esse rio, ele sobe, o nível do rio, ele sobe de uma hora para outra, porque ele tem aí diversos afluentes dele, né, que o alimentam. E se chover, e nessa área, quando chove, chove forte, é como aqui no Texas, chove, mas chove de gente grande mesmo, de alagar mesmo. Esse nível de água sobe muito rápido e as pessoas acabam morrendo afogadas. Sem falar aí nos outros riscos, né, que quando você passa aí nessa área de deserto, que não é o que vocês estão mostrando, mas quando passa na área de deserto, tem muita rattlesnake, né, que são as cascavéis e os escorpiões e a seca do deserto, muito frio à noite, muito calor durante o dia. E nessas outras áreas onde essas pessoas tentaram passar aí, que foram presas, principalmente nessa área de escoamento ali, que é uma área de escoamento de água, são dutos de escoamento de água, isso aí pode subir o nível da água muito rápido, essas pessoas acabam morrendo afogadas. Sem falar que ali é uma área controlada pelo narcotráfico mexicano. Daniel, muito obrigada por estar com a gente, obrigada pelas informações, boa tarde, até a próxima. Grande abraço a vocês, muitíssimo obrigado, excelente final de semana.